Senhor de Nazaré, rogai por mim, também sou pescador e irmão do mar. Ao largo da vida a proei, mas parecem que está meu barajito de sonho, quase o analfrega e as minhas redes lança com confiança. Colhi só desilusões no mar ruim, perdi o vejo da esperança, eu não sei se remaste, Senhor de Nazaré, rogai por mim. Senhor de Nazaré, rogai por mim, também sou pescador e irmão do mar. E as minhas redes lança com confiança. Colhi só desilusões no mar ruim, perdi o leme da esperança, eu não sei se remaste, Senhor de Nazaré. Rogai por mim.